Irmão, eu sempre consumi muito YouTube, mas antes disso eu sempre tive muita conexão com a internet, eu jogava competitivo quando era mais moleque. Jogava o que? Cara, eu joguei de tudo que você mais não joga. FPS. Eu jogava SaaS. Antes de SaaS eu joguei Quake. Quake é foda. Sabe o Muka, Moriçoca? Sim. Irmão, eu conheci o Muka, acho que eu tinha uns 14 anos, ele já tinha uns 18 anos. 19, 20, sei lá, e jogando Quake. Aí depois disso eu passei para o CS, depois do CS eu joguei Battlefield, COD, e aí eu parei de competir mais ou menos no COD. Mas era aquela época, sei lá, 2005, 2006, 2008, que você ganhava o campeonato. Primórdio do primórdio. Como era teu nome? Adrena. Adrenaline. É, cara. Pedro Quake, acostumado com rapidez. É, adrenalina pura o Quake. O Muka, o nick dele era Impulso. Impulso. E a gente, e aí assim, a gente sempre competiu com o pessoal ali, mas naquela época você ganhava um campeonato, você ganhava uma medalhinha PNG para você imprimir na sua geladeira e falar, ó mãe, ganhei aqui. Porque para de me xingar que eu não estou estudando, ó mãe, ganhei aqui. Tem os PNG, porra. Aí eu fiz time, eu cheguei a montar isso um pouquinho depois, uma org de esportes. A gente tinha time de quase tudo, cara. Sério? É, a gente participou até do primeiro CB LoL, chamado Nex Impetus. Tem uma galera do LoL aí que acho que está nativa até hoje, que deve ter começado a primeira organização profissional comigo e nem sabe. Então acho que, cara, que está nativa hoje, que só tem o Tinoz, uns caras assim que... Ah, mas que legal, mano, que tu foi para essa área aí, foi divertido. Foi divertido, mas eu perdi dinheiro para caramba. Nessa época eu não dava porra nenhuma de dinheiro. Eu botava do meu bolso, já tinha um empreguinho legal, então eu botava do meu bolso, era uma parada que eu curto. E aí, assim, mas chegou num ponto que eu tinha um sócio, o cara não quis mais, estava botando dinheiro no bolso dele e parou. E eu falei, ah, mas eu não vou continuar. Aí o pessoal debandou, né, foi embora. Entendi. Mas eu jogava Battlefield com o Zigueira, conhece o Zigue? Sim. Jogava junto com ele, ele era do meu time. Foda. É. Então os caras ficam. É, então, tem uma galera que estava aí no Battlefield que está até hoje aí fazendo conteúdo. Tchau, 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 tchau.